No que diz respeito a pessoas burras, para mim existem três tipos. As pessoas burras, as pessoas mesmo, mesmo burras, depois, no outro nível, completamente à parte, as pessoas que acreditam em signos. Pá, se tu que estás aí desse lado a ver isto neste momento, acredita piamente que o alinhamento e o posicionamento dos planetas no momento exato em que tu nasceste, é a razão para a tua falta de personalidade e feitiço de merda, então desculpa, mas tenho que dizer uma coisa. Tu és apenas um burrito. Ai, ai, burrito. Ai, ai, burrito. Ai, 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 ai. Rola genérico. Vamos lá ver se nos entendemos. Os planetas existem há bilhões de anos. E há bilhões de anos que eles andam para aí a fazer a sua vida normal de planetas. Vaguear pelo espaço, rodar sobre o próprio eixo e receber ocasionalmente a visita do Matt Damon. Então porcarraia que a sua existência e posicionamento num determinado dia, a uma determinada hora, iria afetar a vida de um indivíduo que nasceu na buraca. Nascer na buraca já é mais do que azar o suficiente para ele. As pessoas que acreditam em signos acham mesmo que nascer num determinado dia influencia a forma como nós nos conseguimos dar com outras pessoas que também nasceram num determinado dia e numa determinada hora. Ai, eu sabia que havia uma razão para não gostar da Catarina. Ela é sagitário com ascendente em Capricórnio e como toda a gente sabe, os sagitários com ascendentes em Capricórnio não se dão nada bem com os nativos de touro como eu. Que estupidez. Tu não te estás bem com a Catarina porque ela comeu o teu namorado. A única característica de touro que tu tens são os cornos. Ah, não ligues! Sabes que eu sou caranguejo e os caranguejos têm todos um feitiço lixado. Não! Tu és assim porque és um merdas. Tens um feitiço de merda e é por isso que ninguém gosta de ti. A única coisa que tu tens em comum com o caranguejo é o estravismo. Odeio os gêmeos! Odeio! 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 Tens sempre a mania que são melhores que os outros. Errado! Os gêmeos não são melhores que todas as outras pessoas. Só são melhores que tu porque não se escondem atrás de balelas para justificarem todas as coisas más das suas vidas. A única pessoa que tinha realmente razões para não gostar de gêmeos era a Maddy. Porque os gêmeos irmãos dela mataram-na para ficar com a herança. Super Nanny Carvalho! Desta não te lembrares tu! Uma das características mais irritantes das pessoas que acreditam em signos é que elas tratam a astrologia como se fosse de facto uma ciência. Pois bem, minhas meninas e minhas meninas puxem de uma cadeira e sentem-se porque eu tenho uma notícia muito importante para vos dar. Este é um alerpeceano? Não é. A astrologia não é uma ciência. Não há nenhuma prova por trás da astrologia que sustente que isto é verdade. Zero! Nickels! Batatóides! A astrologia são apenas meia dúzia de frases clichê que foram criadas da forma mais vaga possível para que o maior número de pategos pudesse acreditar que aquilo de facto é verdade e que foi criado apenas para eles. Querem uma prova? As assertions de astrologia são tão general e abertas para a interpretação que podemos sempre encontrar uma forma de ver-la em uma luz factual. Nós vimos isso afetando os famosos testes de astrologia que os participantes foram dados horoscopos específicos baseados em quando e onde eles foram nascidos. Depois de ler eles todos consideraram o horoscopo como muito ou extremamente acurado. Depois foram passando o horoscopo do horoscopo e aprendem que todos tinham o mesmo exacto. Balelas são apenas balelas. Pá, por favor vejam o vídeo completo desta experiência o link deve estar a aparecer agora aqui mesmo. Mas se há pessoas que acreditam em signos é porque existem pessoas que as fazem acreditar e é aqui que entram os astrólogos vigaristas profissionais que ganham a sua vida enganando pessoas crédulas que precisam de algo na sua vida para justificar o que lhes falta. E não. Eu sei que parece mas eu não estou a falar da religião católica. A astrologia está na moda basta dar uma olhadela pelas redes sociais e todos os dias vemos dezenas e dezenas de pessoas a partilhar memes hilariantes sobre signos. Frases divertidas que segundo eles descrevem na perfeição os seus familiares colegas e amigos. Convencer uma destas pessoas que a astrologia não é verdade é quase tão difícil como convencer o David Carreira que a música que ele faz é uma merda. Outra prova de que a astrologia está na moda é que em Portugal existem talvez dezenas ou centenas de astrólogos. Existe até uma associação portuguesa de astrologia a aspas. A aspas nome curioso não é? Até porque sempre que eu falo em signos também uso aspas para dizer que aquilo é uma ciência. Um dos factos mais engraçados desta associação é que logo na página inicial eles dizem e passo a citar que a aspas é uma organização sem fins lucrativos que foi criada com o objetivo de credibilizar a atividade da astrologia no nosso país. Estranho. Se não se acreditam assim tanto na banha da cobra que estão a vender por que raio é que tiveram que criar uma associação cujo fim é credibilizar uma coisa que à partida já devia ser credível por si só? Isto era a mesma coisa que um padre decidir criar uma associação sem fins lucrativos chamada deixa cá ver um bom nome para isto religião católica só para ajudar a credibilizar a ideia de que um senhor chamado Jesus Cristo morreu por todos os nossos pecados e agora está lá em cima no Airbnb a decidir quem é que tem direito a ir para lá baseado nas boas ações que cometeu no planeta Terra e quantidade de dinheiro doado para essa associação sem fins lucrativos. Amém. Mas voltando aos vigaristas como eu disse há pouco em Portugal existem muitos astrólogos e se na área do tarô a maia é indiscutivelmente a rainha na área dos signos Paulo Cardoso é o rei indisputado. como acabaram de ver nesta bonita apresentação feita no Windows Media Player por uma criança de 6 anos com necessidades educativas especiais o Paulo Cardoso não é apenas um astrólogo ele é também um escritor um artista plástico um investigador um tarólogo um conferencista um professor um turismo rural espera para tudo um turismo rural isso é uma profissão então o que é que tu fazes? sou turista rural estás a gozar comigo? não puta sério turismo rural é uma profissão e se formos a ver bem é tão profissão como astrólogo avançando ele é também decorador de interiores e mar português mar português? what the fuck? o Paulo Cardoso diz que é um poema da mensagem do Fernando Pessoa este gajo deve andar a fumar coisas que eu também gostava de fumar Paulo, permite-me que fale um bocadinho mais a sério por uns segundos eu acho que a tua apresentação ficou muito bonita sim senhor mas infelizmente não conseguiu transmitir às pessoas tudo aquilo que tu és portanto e espero que me desculpes eu tomei a liberdade de recriar a tua apresentação de forma a refletir a essência daquilo que tu és na realidade agora sim bem mais factual como eu disse anteriormente o Paulo Cardoso é o rei dos astrólogos em Portugal e como rei que é ele tem que ir obviamente a muitos programas de televisão para pregar o seu peixe por isso não precisei de pesquisar muito para encontrar vídeos com previsões astrológicas este que vão ver agora é precisamente de novembro de 2019 e faz as previsões astrológicas para as pessoas que são do signo carneiro o carneiro vai estar numa situação meio delicada meio à sua maneira o que o que é que isto significa Paulo? o carneiro vai estar numa situação meio delicada meio à sua maneira o carneiro tanto poderá estar numa situação delicada como numa situação não delicada vai estar numa situação à sua maneira percebem? assim não me comprometo com nada e acerto sempre balelas Paulo Cardoso como todos os astrólogos é especialista em dizer coisas à toa e o mais gerais possíveis para que toda a gente se identifique com o que é dito Mercúrio está na casa 8 Marte está na casa 7 o Sol que está em 6 Mercúrio também está em 6 Marte na casa 4 o Sol e Mercúrio estão na casa 4 tanto o Sol como Mercúrio estão na casa 2 Vênus está na casa 3 Marte está na casa 1 o Sol está na casa 1 ter o Sol na casa 12 Mercúrio também está na casa 12 e o Marte está na casa 11 mas isto é uma previsão astrológica ou é uma tarde no bingo da Amadora? bingo I've got a bingo 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 que outras coisas absurdas é que tens para nós? e como sabem cá está isto é uma coisa que sai fora das previsões Marte é o dono de carneiro portanto carneiro é beach de Marte é isso? estás portanto a dizer que um planeta é dono de um ovino é isso Paulo Cardoso é isso? com o que quero? podem surgir situações de tensão no seu cotidiano mas também podem não surgir não é? é sempre esta merda é sempre tudo vago pode ganhar o Euro Milhões mas também pode ser sudumizado por 7 indivíduos no bairro do Cerco às 2 da manhã da próxima quinta-feira pode vir a começar um novo trabalho este ano mas também pode vir a descobrir que tem SIDA porque foi sudumizado por 7 indivíduos no bairro do Cerco às 2 da manhã na passada quinta-feira é sempre tudo vago nada concreto para nunca errar já na relação a 2 o espírito desta altura poderá envolver uma cooperação mais íntima poderão foder é isso não é Paulo? os carneiros vão foder que nem duas ovelhas com o siu esta semana não é? primos com primas irmãos com irmãs se fores carneiro esta semana vai tudo à frente mas com raio é que eles chegam a estas previsões todas tem de haver um método não é? senta-se à mesa e deixa que os planetas lhe transmitam estas informações? vai dar um passeio pelo parque e capta a energia das árvores? vai para a casa bem e espera que a inspiração lhe chegue entre dois jogos de Candy Crush? estou-me a cagar para isto deixa-me dizer estou-me a cagar para isto não através de cálculos muitos cálculos eu faço 365 cálculos vezes 12 que dá 4.380 e depois vezes 2 eu faço 8.760 cálculos a astrologia envolve mais cálculos que uma viagem ao espaço organizada pela NASA eu sei que muitos fanáticos dos signos que estão a ver isto neste momento devem estar a pensar és Gandagur Paulo a astrologia é mesmo uma ciência verdadeira e as previsões que são feitas são feitas só para aquele indivíduo em questão isto não são bolelas que se adaptam a qualquer um és um parvo então passemos para a Virgem para a Virgem temos uma supremacia tanto Sol como Mercúrio está na casa 3 casa 3 tem a ver com Mercúrio o Mercúrio é o planeta da Virgem portanto aí dessa maneira é bom para todas as características do Mercúrio e eu vou ter que falar nelas ao longo desta previsão este é um momento ideal para si Gêmeos não sei se repararam mas o Paulo Cardoso começou a falar para os nativos de Virgem e 30 segundos depois já se tinha esquecido que estava a falar para Virgens e começou a falar para os Gêmeos maravilha Paulinho maravilha o Paulo Cardoso engana pessoas há tantos anos que se pesquisarmos no YouTube conseguimos encontrar vídeos numa altura em que ele tinha programas na RTP quando a RTP era líder de audiências Senhor de uma bela voz temos connosco Paco Bandeira boa noite Paco Bandeira muito obrigado o touro é um signo ligado à segurança portanto digamos que há uma parte do Paco Bandeira que diz não eu gosto de saber com o que é que posso contar o que é que eu posso possuir de que maneira é que eu posso estar tranquilo a usufruir as coisas boas da vida diz-nos Paco de que forma isto se calhar vamos a ver e não são só balelas se calhar precipitei-me um pecado a fazer julgamentos acerca do Paulo Cardoso e da astrologia se calhar ele tem mesmo superpoderes diz-nos o que é que tu descobriste mais acerca do Paco Bandeira há aquilo que nós chamamos em astrologia uma quadratura uma grande tensão entre o Sol e o Plutão e o que é que isto faz isto faz com que nasça aqui uma espécie de segunda pessoa é como se houvesse uma parte de si mais secreta mais intensa mais insatisfeita uma pessoa mais secreta mas que segredos é que esconde o Paco Bandeira há um velho ditado que diz palavra de Saloio vale mais que uma escritura eu sou Saloio e dou-vos a minha palavra que as perguntas que aqui vou fazer ao Paco Bandeira não foram previamente combinadas são perguntas duras porque há perguntas que custa muito fazer a amigos mas aqui vão Paco há uma vez apontaste uma pistola à cabeça de alguém não isto é ouro tu tens armas em casa agora não porque a judiciária levou-as tinha um revólver ouro e essa arma serviu de facto para o suicídio da minha mulher claramente é isto ela suicidou-se com essa arma ouro e essa arma ficou sempre comigo não só porque tem a ver com a minha mulher como eu não sou cobardo ao ponto de deitar as coisas fora como nunca deitei a minha mulher fora ouro e as outras armas que te acusam de teres em casa um canhangulo que eu trouxe sabe o que é um canhangulo mas era uma arma de atacar para boca feita pelos pelos guerrilheiros em Angola uma arma artesanal que é usada que nós para decoração está lá numa parede e tem uma pistolinha pequenina que o meu pai me deixou isto é ouro o facto da astrologia estar na moda faz com que obviamente comecem a aparecer aspirantes ao trono do Paulo Cardoso a revista Sábado fez um artigo sobre isso mesmo e entrevistou as novas estrelas do mundo da astrologia todas as pessoas que lhe entrevistaram houve duas que me chamaram a atenção a primeira foi a Joana Moedo Leite a Joana licenciou-se em História de Arte e como qualquer pessoa que se licencia em História de Arte rapidamente ficou no desemprego e como é óbvio a solução mais rápida para arranjar dinheiro foi obviamente meter-se na astrologia assim que começou a ganhar dinheiro fácil com a astrologia a Joana deve ter pensado para si mesma se eu consigo 50€ por consulta com esta treta dos sigmos nem consigo imaginar quanto dinheiro eu conseguirei se juntar mais ciências da treta no mesmo pacote e voilá mentoria coaching e astrologia se tens 100€ a mais na tua carteira não te esperes vai ter que a Joana Leite e gasta-os em lixo não vais ganhar nada com isso mas a Joana vai encher os seus bolsos à tua custa a outra pessoa que chamou a minha atenção nesta reportagem chama-se Simão Cortes de acordo com a bio que podemos encontrar no seu site oficial Simão Cortes nasceu em 1993 quando o Sol atravessava o signo de Gêmeos Simão tem um mestrado em astrologia um mestrado em astrologia ter um mestrado em astrologia é a mesma coisa que ter um mestrado em vigarice aposto que o orientador de estágio foi o Sócrates para além do mestrado o Simão ganhou a segunda edição do concurso nacional de estudante de astrologia em setembro de 2016 com o curso nacional de estudante de astrologia porra isto está cada vez melhor aposto que o prêmio foi um nhecos para além disto o Simão diz também que tem o óbito de fazer previsões astrológicas para séries de televisão diz ele fiz dois mapas com previsões e eventos sobre The Walking Dead que se realizaram previsões sobre The Walking Dead que se realizaram isto é super difícil puto deixa cá ver se eu também consigo aparecem zombies pessoas morrem fim da previsão são 80€ por favor fácil antes de me ir embora deixem-me só dar-vos duas notícias super importantes a primeira delas é que este mês vou lançar a minha nova tour de stand-up comedy em primeira mão posso já partilhar convosco o nome do espetáculo vai se chamar Karma e vai ser a minha maior tour de stand-up comedy de sempre vai passar praticamente por todo o país e estou mortinho por poder partilhar isto convosco fiquem atentos porque a info com as cidades e as bilheteiras vai ser divulgada brevemente nas minhas redes sociais a segunda notícia é que o meu anterior solo de stand-up comedy o ódio de estimação vai também ser partilhado nos próximos dias no meu canal de Youtube é sem dúvida o meu espetáculo favorito até hoje foi gravado no teatro Sá da Bandeira e é um orgulho poder partilhá-lo convosco com um bónus associado a este espetáculo vai estar uma promoção que vos vai dar uma prendinha no Karma por isso estejam particularmente atentos a isso toda a info acerca disso também vai ser partilhada nas minhas redes sociais nos próximos dias e é isto deixo-vos com os recados do costume se ainda não te subscreveram o canal façam-no agora porque é assim que vão receber notificações sempre que sair um vídeo novo e assim que sair o solo do ódio de estimação para além disso sigam-me também no Instagram em InstaPao Almeida e no Twitter em OPao Almeida porque é por lá que eu tenho andado a largar conteúdos novos e é também por lá que vocês vão ficar a saber todas as informações sobre o Karma o meu novo solo de stand-up comedy e é isto partilhem este vídeo nas vossas redes sociais e identifiquem os vossos amigos que adoram signos é sempre bom gozar com pategos abracinho Estúpida 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 Estúpida